Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, aspiradorzinho de pó da Multilaser, ele tem 1000 watts, não é porque ele tem 1000 watts que ele gasta os 1000 watts, teoricamente ele pode ser mais econômico, teoricamente. Se você está se perguntando se ele abaixa desse jeito, ele não abaixa não, pelo menos o meu não abaixa. Aqui está encostadinho, essa parte está encostada e essa está encostada. A prática não é isso que acontece não. Está aqui, na hora que encostar o plástico, ele sobe, ela sobe, daí deixa de funcionar. Então tem que manter ele assim, não tem jeito. Para passar em lugar baixinho, a minha intenção era, já que ele pode encostar e passar. Não, não é o que acontece, por quê? Porque daí fica espaço aqui e ele não consegue sugar. Mas isso é outra história. Vamos fazer o teste de consumo, gente? Vamos fazer o teste de consumo e você fala, poxa, mas 1000 watts, você não vai ficar 5 horas passando aspirador na sua casa. Então não é uma coisa que vai vir muita coisa a mais na conta. Não é assim, geralmente são poucos minutos, né? E muitas vezes você acaba nem percebendo esse acréscimo aí. É só mais a atitude de curiosidade mesmo para a gente ver. Então vamos ligar ele assim, sem nada. E depois eu vou colocar ele na vertical aí para ver se vai mudar alguma coisa. Vamos lá então, gente. Vamos lá então, gente. É curioso que na vertical ele ficou um pouco mais econômico, mas é quase nada do que é assim, esse barulhinho chato ele faz, parece uma subiuzinha, um estranho. Então vamos só conferir para ver se ele vai... São 372 watts, é pouco realmente. Eu esperava que gastasse uns 700 aí. Vamos lá então, gente. Vamos confirmar só para ver se ele vai fazer isso mesmo. Está fazendo menos porque o motor aqueceu um pouquinho e deve ter perdido a eficiência. O motor aquece rápido demais para o meu gosto. Olha, já está fervendo aqui já. Está muito rápido esse motor aí. Isso é... Eu não sei como é que vai ficar a vida útil dele, né? Mas vocês viram, eu acabei de ligar, já está quente, quente mesmo. Eu achei muito, muito rápido o aquecimento dele. Vamos ver se agora ele vai para os 372 que ele começou, né? Ou se ele vai diminuir mais ainda e provavelmente é por causa desse superaquecimento aí. Eu não sei se é só com o meu ou se todos acontecem isso. Os 700 watts não demoram bastante para aquecer, pelo menos o da Britânia. Vamos lá, vamos testar de novo então. 370 watts por aí. Agora ele voltou para os 372. Agora a gente vai testar com outro biquinho. Vamos testar com esse outro aqui para ver se vai dar alguma diferença. Vamos ver, será que vai gastar mais? Vai ficar mais gastão? Não sei. Vamos ver. Vamos lá. 366 watts é pouco. É realmente bem econômico. Agora esse daqui é capaz que gaste mais. Vamos ver. Vamos lá. É só curiosidade, tá gente? Vamos lá. 362, só que agora a gente vai encostar ele na parede para ver o funcionamento mesmo como que ele se comporta, né? Vamos ver. Encostar ele ali para ver o funcionamento mesmo, você passando nas frestinhas, como é que ele se comportaria. Vamos ver. Tá, por essa eu não esperava. Eu achei que ele ia aumentar o gasto aí porque, né, tá forçando o motor, ele ficou mais econômico ainda, você tá de brincadeira. Eu posso realmente não ter gostado muito da qualidade dele e tudo, mas tá muito econômico mesmo. Eu não sei os outros aspiradores, mas para mil watts de potência, gastar 372, 350 é realmente muito, muito econômico mesmo. Agora eu vou colocar a mão aqui para a gente ver se dá alguma diferença. Vamos lá. Tá, ele ficou mais econômico ainda, mas não façam isso que força o motor. Gente, é só uma curiosidade, então, quanto é um teste de consumo. Para mim, a surpresa, ele se mostrou realmente muito eficiente, né? Eu não tô gostando do aquecimento do motor dele, não tô gostando mesmo. Não tô gostando disso daqui que tinha que isso daqui, ó. Não podia ficar com esse ângulo aqui. Isso daqui tinha que vir mais para baixo aqui, né? Pelo menos eu esperava que fosse isso e não foi, mas pode ser realmente que eu tô sendo injusto com ele, porque eu fiquei assim na foto, né? Pelo que eu vi na foto, eu falei, então acho que ele vai. Mas, realmente, eu tenho que admitir que é muito econômico. Eu não sei os outros aspiradores, que eu não fiz teste de consumo em aspiradores. Eu fiz em ventiladores, né? Mas, realmente, mil watts de potência, até acredito que ele tenha, porque ele é muito, muito forte mesmo. Você pensar, e gastando 370, 365, é muito, muito, realmente, uma eficiência muito grande, realmente, né? Mas não sei os outros aspiradores aí, como é que são. Mas, então, realisticamente falando, você vai estar consumindo abaixo de 400 watts e não 1.000 watts, que a pessoa passa e fala, opa, foi 1.000 watts embora, opa, foi 1.000 watts embora, não, vai ser menos, né? Menos da metade. Bom, amigos, é isso aí. Espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos. compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!